Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao processo que a gente deixou na aula passada, que a gente fez a retopologia básica aqui do corpo do Sonic. Na aula de hoje a gente vai fazer um pouco diferente daquilo que a gente já fez até então, eu não vou abusar tanto de timelapses, mas eu vou demonstrar alguns princípios aqui no Sonic e outros no objeto mais simples, para fins didáticos, para que isso seja mais fácil de ser compreendido. Depois eu vou demonstrar rapidamente como isso se aplica a um personagem mais complexo, mas eu não vou fazer todo o processo gravado, eu vou me ater apenas aos princípios necessários para que vocês também possam fazer isso nos personagens de vocês, afinal, cada um e cada uma está fazendo o seu próprio personagem, então vocês podem estar fazendo o Sonic, mas eu já vi que várias pessoas estão fazendo outras opções. Então, aqui eu tenho já o meu arquivo do Sonic, meu modelo do Sonic, com uma retopologia básica feita a partir daquela escultura, que é o Sonic Blocagem, já tem alguns ajustes, que é o que eu já demonstrei para vocês, só que faltam algumas coisas, por exemplo, os olhos estão vazados, a boca também não está completa. Então, para finalizar esse modelo aqui, eu vou fazer apenas algumas coisas. Eu vou aplicar o modificador Mirror daqui a pouquinho, eu vou fazer umas modelagens aqui antes, para finalizar, e depois a gente vai ver como fazer o mapeamento UV desse objeto, desse personagem, lembrando que o mapeamento UV serve para a gente aplicar texturas de imagem, ou texturas de modo mais geral, em um objeto 3D. Esse mapeamento UV tem essa nomenclatura, porque ele vai fazer uma tradução das coordenadas X, Y e Z, que são as coordenadas vetoriais dos objetos tridimensionais, para as coordenadas UV, que são o eixo horizontal e vertical de uma imagem bidimensional. Então, a gente vai ver abordagens para como fazer isso, e além do mapeamento UV, a gente vai fazer também a pintura de textura, já na tela do Blender. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer algumas abordagens comuns para fazer essa pintura, e o que a gente pode fazer em conjunto com outros programas. Então, a gente pode exportar uma imagem do Blender para o Krita, por exemplo, Gimp, Photoshop, para que vocês façam edições e devolvam para o Blender, assim como também eu quero demonstrar como fazer a transposição de mapas de normais, que a gente pode gerar a partir de uma malha em alta resolução, para uma malha em baixa resolução. Então, são vários assuntos que eu já estou trazendo, que eu devo trazer nesse vídeo, e é por isso que eu não vou fazer timelapses. Eu vou demonstrar esses princípios, e depois vocês vão ver como aplicar nos personagens de vocês, tá certo? Então, a primeira das coisas é a gente fazer aqui a finalização desse modelo. Eu vou entrar no Edit Mode, e para os olhos vai ser uma coisa bastante simples. Agora que eu já não tenho mais o Shrink Wrap ativado, e nem o Snapping para o Sonic Blocagem, que estava aqui, eu vou fazer aqui uma extrusão. Então, eu pressiono E e S para redimensionar isso aqui, e eu vou trazer via G e Y isso aqui para dentro. Eu vou fazer realmente um buraco aqui, que seria para a presença dos olhos. Se eu quiser suavizar essa forma aqui, eu posso ir lá no menu de vértices, ou Ctrl V, que é o atalho para esse menu aqui, e escolher Smooth Vértices. Então, Ctrl V, Smooth Vértices, e eu posso aumentar ou diminuir essa intensidade, e fazer com que isso aqui seja repetido mais de uma vez. Agora, eu já tenho uma malha mais suave, e eu posso repetir esse processo, pressiono E, escala novamente. Porque o que eu pretendo aqui é apenas fazer um buraco aqui dentro dos olhos. Então, G e Y, novamente eu trago isso aqui para cá. Alt, clique para selecionar o loop G e Y, para mover no eixo Y. E agora que isso aqui já me dá um espaço para eu colocar os olhos, eu posso pressionar Ctrl F, e a gente tem a opção aqui de Grid Fill, que é o preenchimento em Grid. Se ele não deixar, provavelmente isso aqui é por conta do Mirror, a gente tem o Fill também, que ele vai tentar preencher isso aqui com algumas faces. Se ele ficar horrível, por exemplo, sim, ele está preenchendo com triângulos, eu posso pressionar Alt J, Alt T, desculpe, ele vai tentar transformar algumas coisas aqui em quadriláteros. Só que está muito ruim ainda. Então, o que eu vou fazer, eu vou dar uns Ctrl Z aqui, e vou tentar fechar isso aqui manualmente. Então, uma forma de fazer isso aqui, eu vou pressionar 2 para selecionar as arestas, vou selecionar essas aqui, que vão me permitir fazer um quadrilátero. Pressiono F, ele vai fechar aqui, agora eu seleciono 2 novamente para as arestas, e o Blender, se eu selecionar uma aresta aqui, ele vai entender que eu tenho arestas adjacentes, e eu posso pressionar F, que ele vai fechar essas faces para mim. Então, ele vai ter um triângulo aqui. Lembrando que eu já comentei com vocês, não tem problema a gente deixar um triângulo, desde que, por exemplo, ele esteja em uma região onde não vai haver distorção. Aqui, por exemplo, é uma região que vai ter os olhos do Sonic. Isso aqui vai ficar encoberto por uma outra malha que terá os olhos do Sonic, então isso aqui não vai ser um problema para a gente. Agora, o que eu vou fazer também é fechar aqui a parte interna da boca dele. Então, eu vou na minha visão lateral, eu vou pressionar Alt B, que a gente já conhece como atalho para criar aqui um recorte na malha, para que a gente consiga navegar por ela, vendo através da malha, sem que outras partes nos atrapalhem. Vou pressionar Alt e clicar para selecionar essa parte da boca, e vou fazer extrusões aqui para dentro agora. Eu vou criar uma caixa aqui onde ficarão os dentes, gengiva, língua, que a gente pode modelar como outros objetos posteriormente. Então, eu faço E para uma extrusão aqui, e agora eu posso selecionar essas arestas aqui, movê-las no eixo Z, e, novamente, depois de fazer esse movimento aqui, eu faço uma nova extrusão no eixo Y, faço uma escala no eixo Z, vou, novamente, pressionar Ctrl V e selecionar Smooth, para ele suavizar isso aqui. Então, eu já tenho a malha mais suave, que eu vou poder mover no eixo Y, vou fazer uma nova extrusão antes disso, na verdade, é Y. Suavizar novamente essa malha, talvez, para alinhar isso aqui, eu faça S, Y e 0, que daí eu achato essas, esses vértices aqui no eixo Y. é um jeito fácil da gente alinhar as coisas, como a gente até já viu em outro, em outro vídeo do Luxo, e agora, eu posso selecionar tudo aqui, a gente pode testar para ver se o Grid Fill vai funcionar. Se ele não funcionar, isso aqui está acontecendo por conta do Mirror, porque essa malha aqui, ela não está fechada, se eu aplicar o Mirror, se eu sair do Edit Mode, e aplicar o Mirror aqui, por exemplo, agora, se eu pressionar Ctrl F, Grid Fill, ele vai preencher isso aqui, para a gente, está certo? Então, é uma opção para a gente fazer isso, só que aqui, eu perco o meu espelhamento, aqui não vai ser mais um grande problema, que eu não tenho mais o que modelar, basicamente. Então, eu só vou criar um loop aqui, para deixar essa boca mais bem definida, e isso me permite agora, vir aqui, vou selecionar 3, para selecionar as faces, e vou editar. A gente vê que o espelhamento está ativo, não por conta do modificador Mirror, mas porque aqui em cima, eu tenho o eixo X habilitado. O Blender, ele vai tentar identificar que uma malha inteiriça, se ela estiver igualzinha, de um lado para o outro, ele vai conseguir, também aplicar, o que seria equivalente ao modificador Mirror, mas, diretamente na malha. então, aqui, ainda vai funcionar para mim. Então, eu vou só terminar de fechar, a boca aqui do, do Sonic, vou tentar olhar em, mais de um eixo, para que eu consiga fazer, essa transformação corretamente. e eu vou tentar corrigir isso aqui, trazendo um pouquinho para trás, essa aqui, talvez eu gire um pouco, que daí eu consigo, dar essa impressão de sorriso, aqui para, para a boca do Sonic. Então, essa topologia aqui, já nos permite, criar esse vinco, aqui do lado, que nos dá, a impressão do sorriso. E eu, já tenho essa parte fechada aqui, que a gente vai poder, preencher, por exemplo, com uma malha de língua, e uma malha de dentes, por exemplo, no caso, aqui do Sonic, inclusive, a gente já, já viu o caso do, do filme do Sonic, que eles modelaram, os dentes, como se fossem humanoides, aqui eu não recomendaria, a gente fazer isso, recomendaria a gente, criar um novo objeto, talvez, um círculo, por exemplo, em que a gente pode, entrar no Edit Mode, no visualização de vértices, fazer uma extrusão, S, para dentro aqui, e talvez selecionar tudo, e S, fazer uma extrusão, no eixo Z, para que a gente tenha aqui, esse semicírculo, esse círculo, na verdade, que a gente vai agora, transformar num semicírculo, então, vou olhar aqui, no modo raio X, e vou selecionar, metade disso aqui, vou excluir, vou desligar o raio X, e vou só preencher, essas aqui, com F aqui, e F aqui, porque agora, a gente consegue, se acrescentar um modificador, subdivision surface aqui, e, clicar em Shade Smooth, a gente vai conseguir fazer, o que seria, os dentes, do Sonic, aqui, um dente mais cartoon, então, a gente pode, usar o Ctrl R, para, criar um loop aqui, e, isso, vai nos ajudar, com subdivision surface, porque a gente vai criar, uma superfície mais plana aqui, e mais arredondada, aqui embaixo, e a gente pode, agora, selecionar aqui, com 3, e Ctrl, a gente, seleciona essa parte de cá, e, nós temos uma opção, chamada, Shrink, ou Fatten, que é Alt S, o Alt S, ele vai, fazer uma, o equivalente a uma escala, mas para, afinar, ou, engordar, isso aqui, ele não funcionou muito bem, por conta da, da escala, sem dúvida, mas o que a gente pode fazer aqui, então, é selecionar com 2, selecionar essas partes de cá, e, afinalas, ao fazer uma escala simples aqui, então, a gente consegue afinar, esses dentes, e agora, a gente, pode redimensionar aqui, e colocar dentro da, boca do, do Sonic, sem problema algum, depois a gente, inclusive, pode redimensionar, isso aqui, só no eixo X, para ele não ficar completamente redondo, e a gente, posiciona isso, melhor, porque a gente, vai poder, logo em seguida, duplicar, essa forma, então, vou primeiro aplicar, a escala, vou, fazer um Shift D, para duplicar, isso aqui, e vou, inverter, o tamanho, S, Z, e, menos 1, e agora, eu vou aplicar a escala, que se eu olhar aqui, no modo raio X, nós teremos, como colocar, essa, segunda, parte dos dentes, aqui para baixo, e agora, se eu sair do modo raio X, e eu, mais adiante, eu fizer, a relação de parentesco, com o Hig, a gente vai criar um bone aqui, a gente vai fazer com que, esses dentes, sejam filhos do bone, assim como a cabeça, e tudo mais, então, agora, a gente vai, poder, inclusive, chamar isso aqui, de dentes baixo, e esse aqui, de dentes cima, porque, a gente vai ter aqui, com a malha do Sônica, a possibilidade de, na hora de, fazer ele sorrir, por exemplo, a gente vai conseguir trazer, a boca dele, aqui para cima, vou ligar a edição proporcional, só para a gente ver o resultado, e, quando a gente fizer isso, nós teremos aqui, o que seriam, os dentes dele, tá, ainda está feio, a gente vai poder, fazer ajustes, mais adiante, criar gengivas, e, língua, por exemplo, tá, isso aqui, é só para demonstrar, para vocês, o que, que nós podemos fazer, com essas formas, tá, então, vou fazer, CTRL Z, aqui, algumas vezes, para, devolver essa forma, originalmente, porque, a gente ainda vai, fazer outras coisas, é, além, dessas, partes da modelagem, aqui, a gente precisa criar, os olhos, eu vou demonstrar, duas formas, de se fazer isso, porque, aqui para o Sônica, eu vou, respeitar, esse modo, é o cheat, que ele tem um olho interiço, ele tem uma massa, apenas, com o que seria, essa, esse globo ocular, com, com duas pupilas, e íris, né, então, para isso, eu vou, selecionar, a malha do Sônica, que, na verdade, meu curso 3D, já está aqui, então, nem preciso fazer isso, eu vou lá, em, adicionar, via Shift A, vou acrescentar, uma esfera, o V, e vou, entrar no Edit Mode, e girá-la, no eixo X, em 90 graus, para que a gente tenha, essa parte aqui, virada para a gente, agora, eu vou, redimensionar, isso aqui, mover, no eixo Z, e eu vou tentar, criar, algo semelhante, a essa referência, então, eu vou trazer, isso aqui, para frente, e fazer, algumas edições, então, por exemplo, aqui, eu vou redimensionar, no eixo X, S e X, que agora, eu já consigo, ver, essa forma, preenchendo, aqui, essas órbitas, dos olhos, então, G e Y, eu trago, esse aqui, um pouquinho, para frente, já está funcionando, como eu, esperaria, agora, o que eu vou fazer, eu vou excluir, a parte, excedente, aqui, então, pressiono 1, para selecionar, apenas os vértices, vou selecionar, esse loop, com Alt, e apago, esses vértices, aqui, porque agora, eu quero excluir, essa parte de cá, então, basta eu trazer, o meu mouse, para essa parte de cá, e pressionar L, que ele vai selecionar, o que está ligado, o linked, em inglês, e agora, eu posso excluir, isso aqui, com X, agora, eu posso, novamente, editar, essas formas, aqui, então, eu, aciono a edição proporcional, com O, e, e vou mover, isso aqui, para deixar, essa, esses olhos, aqui, dentro da cabeça, do Sonic, mas, visíveis, aqui, nas órbitas, então, eu vou ter, vou ligar, aqui, o X, que ele estava desligado, eu achei que estava ligado, para a gente ter, uma edição, espelhada, nem sempre, ele funciona, mas, olha só, aqui, deu certo, então, com a edição proporcional, eu vou, trazendo isso aqui, um pouco, para dentro, e vou fazer, edições, finais, na malha, do Sonic, então, eu tenho isso aqui, eu vou, clicar com o botão direito, no Object Mode, colocar um Shade Smooth, aqui, e olha só, eu já tenho, um algo, que se assemelha, a essa referência, que agora, eu posso vir aqui, na malha, do Sonic, e tentar, melhorar isso, então, isso aqui, vai ser, um trabalho, que eu nem vou, perder muito tempo aqui, porque eu tenho mais coisas, para mostrar para vocês, nos vídeos, mas a gente tem essa, essa possibilidade, aqui, tá, uma outra opção, de olhos, que eu vou mostrar, para vocês, é que, nem todos os personagens, terão essa solução, simples aqui, como o Sonic, uma solução comum, também, de se fazer, eu vou ocultar, esses olhos aqui, vou só, renomear, como olhos, e vou pressionar, H, para ocultar, eu vou, fazer aqui, o que é, uma, outra abordagem comum, para olhos, tá, então, via Shift A, eu vou criar, uma esfera UV, também, essa esfera UV, ela é útil, porque a gente vai poder, usar esses anéis, vou entrar no Edit Mode, vou girar, no eixo X, em 90 graus, e, vou redimensionar, isso aqui, para o tamanho, de um olho, vou trazer, agora, isso aqui, para o lado, posso, criar aqui, um modificador Mirror, com, o Sonic, como, centro, e, agora, eu posso trazer, esse globo ocular, para cá, e, trazê-lo aqui, para frente, que a gente vai ver, que, embora, os olhos, sejam, esferas, nem sempre, isso aqui, vai dar certo, para a gente, ter duas esferas, perfeitas, no, para olhos, tá, então, o que eu vou fazer, agora, aqui, é, criar, um let's, então, eu vou, olhar, de frente, e, vou posicionar, meu cursor 3D, agora, aqui, no centro, dessa bola, Shift S, cursor, para seleção, e, via Shift A, eu vou criar, um let's, pressionou S, e vou, redimensionar, esse let's, para ele ter, mais ou menos, a dimensão, aqui, da esfera, e, vou, mudar, as, dimensões, né, as subdivisões, desse let's, então, eu venho aqui, na aba, Object Data, e, vou aumentar, essa resolução, aqui, por exemplo, para 4, e, para, aplicar, esse let's, ao, globo ocular, eu posso, tanto, vir aqui, e acrescentar, o modificador, let's, escolher, aqui, o objeto, let's, quanto, eu vou excluir, aqui, isso aqui, para, a gente pode fazer, o seguinte, eu posso, selecionar, o olho, que será, o objeto, filho, Shift, seleciono, let's, que vai ser, a mãe, e, pressiono, Ctrl P, para, criar, uma relação, de parentesco, opa, Ctrl P, e, escolho, aqui, let's, deform, que, o que, o blender, vai fazer, é, criar, uma relação, de parentesco, já, com, o modificador, let's, então, se eu olhar, aqui, ele vai ter, um modificador, let's, que eu vou, agora, se eu, entrar no let's, no edit mode, dele, e, modificá-lo, a gente, vai, conseguir, editar, essa bola, isso, aqui, é útil, pelo seguinte, porque, agora, eu posso, selecionar, os vértices, desse let's, redimensioná-los, aqui, no eixo Y, para ele ficar, mais plano, eu posso, girar, ele, aqui, no eixo, Z, para trazê-lo, para cá, inclusive, eu vou, para esses olhos, aqui, vou precisar mudar, a ordem, aqui, então, eu, eu trago o let's, para antes do mirror, porque, ele vai deformar o let's, e depois, ele vai espelhar, então, a gente vai ter, essa deformação, correta, aqui, agora, mas, então, aqui, eu volto, para o let's, e eu vou editar, esse let's, até, eu ter, os olhos, dele, funcionando, corretamente, do jeito, que eu espero, isso, aqui, é útil, pelo seguinte, eu já demonstro, para vocês, porque, agora, vamos supor, que eu estou satisfeito, aqui, com, esses olhos, agora, se eu sair aqui, da minha visão, do matcap, eu vou colocar, a visão, estúdio mesmo, a gente vai poder perceber, que, esse objeto, originalmente, ele continua sendo, uma esfera, e, eu posso, agora, se eu for criar, materiais, para esse objeto, então, eu vou criar, dois materiais, para ele, eu crio, o primeiro, chamado, íris, que, que vai ser, material branco, mesmo, eu vou, colocar na visão, aqui, renderizada, e, vou criar, um outro slot, um novo material, chamado, pupila, porque, agora, se eu entrar, no edit mode, eu vou conseguir, selecionar, aqui, apenas, deixa eu, selecionar tudo, vou selecionar, essa parte, de cá, porque, agora, aqui no slot, dois, eu vou, clicar, assign, para pupila, porque, a gente pode, ver agora, que, se eu, colocar isso aqui, em preto, por exemplo, eu tenho, esses olhos, está horrível, eu sei, mas, é só, para que vocês, vejam o princípio, porque, agora, se eu, selecionar, essa esfera, aqui, e, pressionar R, para girar, a gente, vai ter, os olhos, girando, corretamente, a partir, do seu centro, e, respeitando, aqui, a, a deformação, do létece, tá, então, a gente vai, posteriormente, inclusive, separar, isso aqui, então, a gente vai, aplicar o mirror, e, fazer uma, a gente vai, duplicar, esse resultado, aqui, para a gente, ter dois objetos, tá, não vou ter, nenhum objeto, apenas, aqui, não, então, agora, ao pressionar R, duas vezes, eu consigo, girar, esses olhos, esses olhos, respeitar, a deformação, do létece, porque, caso contrário, vamos supor, que eu vou, aplicar o létece, tá, eu venho aqui, e aplico o létece, agora, eu posso, excluí-lo, e a minha forma, ela não é mais, uma esfera, ela é, essa, essa coisa, oval, aqui, se eu pressionar R, para girar, agora, olha, o que que acontece, ele vai girar, a partir do centro, mas, só que ele vai, girar esse ovo, então, os olhos, não vão girar, a gente não vai ter essa sensação, de giro, então, vou fazer Ctrl Z, algumas vezes aqui, porque eu quero, que o modificador létece continue, e agora, se eu pedir para girar, ele vai girar dentro do létece, e a gente vai ter essa sensação aqui, dos olhos girando, tá, então, é isso aqui, que vocês, vão fazer, para, outros tipos de olhos, personagens, que tenham dois olhos separados, que sejam duas esferas, e a gente pode, inclusive, criar pálpebras, a partir disso aqui, então, eu vou duplicar, esse objeto, dos olhos, eu vou, olhar, na, na, lateral aqui, vou entrar no Edit Mode, vou pressionar Alt R, que eu quero, resetar a rotação dele, porque agora, olhando de lado aqui, eu posso, pressionar Barra, para vê-lo, sozinho, eu vou, inclusive, tirar, os materiais, eu não quero materiais, para esse objeto aqui, porque agora, eu posso selecionar, essa parte de baixo, dos olhos, então, olhando, pela lateral aqui, eu vou pressionar Z, para, olhar em raio X, 1, para selecionar os vértices, e vou selecionar os vértices, aqui de baixo, e vou apagá-los, porque agora, a gente pode, acrescentar aqui, o modificador, que vai ser o Solidify, eu vou desligar, o raio X, posso criar um Subdivision Surface, também, para isso aqui, ficar mais suave, que vejam só, agora, eu tenho, aqui, essa malha, que ela é, vou criar um offset positivo, aqui, essa malha aqui, ela cria, a pálpebra, que se eu pressionar R, para girar, R no eixo X, por exemplo, eu consigo, fazer ele piscar, então, nós temos aqui, um olho, funcional, para o Sonic, R e X, eu consigo fazer, esse personagem, piscar, porque ele também, vai respeitar, o létice, tá, então, a gente pode criar, uma pálpebra, superior, Shift D, por exemplo, R e X, e a gente cria, inclusive, uma pálpebra, inferior, então, a gente tem aqui, os olhos, e as pálpebras, certo, então, essa é uma abordagem, que agora, eu posso só repetir, esse processo, aqui, para ter, o outro olho, então, eu posso, selecionar, essa pálpebra, aqui, o létice, eu faço Shift D, para duplicar, isso aqui, e faço uma escala, no eixo X, em menos 1, que eu já tenho, o espelhamento, perfeito, e, movo aqui, no eixo Z, que eu já tenho aqui, então, esse outro, olho dele, posso ocultar, esses dois létices, e eu já tenho, os dois olhos, tá, só que não é, esse olho, que eu vou fazer, esse Sonic, está bem horrível, aqui, com esses olhos, desse jeito, a ideia, era só demonstrar, para vocês mesmo, né, então, eu vou selecionar, isso aqui, e vou apagar, vou deixar, isso aqui, visível, novamente, porque agora, a gente vai ver, como fazer, o mapeamento, o V, para fazer, a pintura de texturas, tá certo, então, eu vou salvar, o Sonic, aqui, por enquanto, e vou, abrir um novo arquivo, para que a gente veja, o princípio, do que eu vou fazer, então, suponhamos, suponhamos, que nós temos aqui, o Sonic, modelado, eu vou, inclusive, adicionar um modificador, subdivision surface, nele, um shade smooth, e a gente precisa, de um jeito, de pintar, essas texturas aqui, eu vou fazer, inclusive, um modelo, um pouquinho melhor, vou fazer uma extrusão, aqui, e outra extrusão, então, eu quero, pintar, esse objeto, aqui, para fazer, a pintura, desse objeto, a gente precisa, então, antes, fazer, uma distribuição, desses, vértices, para um mapa UV, e a gente tem, aqui do lado, a opção, uma aba, UV editing, que nada mais é, que uma redistribuição, da interface, do Blender, para facilitar, a edição UV, então, habilitar, de novo, o Screencast Keys, se eu vier em UV editing, eu vou selecionar tudo, a gente vai perceber, que nós temos aqui, alguns vértices, já, mapeados, para fazer, esse mapeamento, o atalho é, sempre no editing mode, eu pressiono U, e vou escolher, uma das opções aqui, por exemplo, se eu escolher no wrap, ele vai tentar, trazer, esses vértices, para cá, acontece, que, nem sempre, essa subdivisão, aqui, ela nos atende, então, eu quero fazer, por exemplo, uma pintura, em que eu consiga, ver, essas, esses lados, aqui, igualmente, para isso, eu vou determinar, alguns cortes, na malha, e esses cortes, na malha, eu vou, inclusive, usar aqui, dois, para seleção, de arestas, eu vou selecionar, algumas arestas, que eu desejo, recortar, então, eu quero fazer, um corte aqui, talvez, um corte aqui, para abrir, e, também, um corte, aqui, uma vez, que eu determinei, essas regiões, do corte, eu vou pressionar, ctrl, e, de edges, então, ctrl, v, de vértices, ctrl, e, de edges, ou arestas, ctrl, f, de faces, então, aqui, no menu, de arestas, ctrl, e, eu vou escolher, a opção, mark, sim, mark, sim, é, determinar, um, uma separação, um corte, para onde, vai haver, uma costura, mesmo, então, quando eu marcar, isso aqui, vocês vão perceber, que, essas arestas, estarão, agora, laranjadas, quando eu selecionar, tudo, e pressionar, e, opa, desculpe, pressionar, u, para fazer, o mapeamento, u, v, e, escolher, unwrap, agora, vocês vão perceber, que o blender, vai, abrir, isso aqui, de acordo, com, os cortes, que a gente fez, então, o que ele fez, olha só, a gente tem aqui em cima, se eu selecionar, a face, a gente tem, essa face de cima aqui, essa face de baixo, aqui do lado, e, essas outras faces aqui, olha só, abertas, proporcionalmente, do modo, como a gente modelou, isso aqui, vai tornar mais fácil, para a gente fazer a pintura, a gente pode, por exemplo, criar um novo, uma nova imagem aqui, e exportar essa imagem, para pintar no Photoshop, no Krita, no Gimp, mas, eu vou demonstrar, uma maneira, da gente já iniciar, o processo aqui, então, agora, com esse mapeamento UV, realizado, e, eu preciso fazer, uma ressalva, para objetos simples, como esse aqui, nem sempre, a gente vai fazer, esse mapeamento, para o Sonic, a gente vai fazer, para o personagem, sim, mas, para objetos simples, às vezes, isso aqui, não é necessário, a gente pode, pressionar U, e escolher essa opção aqui, Smart UV Project, que ele vai tentar, distribuir, essas faces aqui, de modo, a aproveitar melhor, o espaço, que será, da nossa imagem, então, se eu escolher aqui, confirmar, vejam, que essas faces, elas ocupam agora, todo o espaço, desse quadrado, que será a nossa imagem, de textura, então, para objetos simples, pode valer a pena, a gente fazer, essa opção aqui, Smart UV Project, para objetos mais complexos, que a gente precisa, ter uma, dimensão correta, do que, que está sendo pintado, a gente escolhe, aqui, unwrap, tá, eu vou manter, a opção unwrap, para a gente ver, os próximos passos, já fiz o mapeamento, UV, então, é importante, a gente também saber, que é possível, ter vários mapas, UVs diferentes, então, olha só, se eu venho aqui, na, aba, Object Data, na seção, UV Maps, a gente vê, que só tem, um mapa aqui, eu posso renomeá-lo, mapa, 1, por exemplo, e, eu posso vir aqui, agora, criar um novo mapa UV, mapa 2, e, a gente vê aqui, que a opção, atual, é, a gente liga aqui, com essa máquina fotográfica, agora, eu vou fazer um outro mapeamento, Smart UV, e, a gente vai ver agora, que nós temos o seguinte, esse mapa, tem, uma projeção, e, esse mapa, tem outra, por que, que isso aqui é útil, a gente pode, separar, como a gente vai ver no personagem, a gente pode separar, uma textura para a cabeça, outra textura para o corpo, por exemplo, então, de modo que a gente, não precisa ter uma única imagem, para o personagem inteiro, a gente, pode ter aqui, um mapa UV para a cabeça, e a gente, cria uma imagem, pinta uma imagem, só para a cabeça, e outra para o corpo, e a gente faz, a mesma coisa para o corpo, tá, então, é a maneira da gente ter, mais controle, sobre a maneira de atuar, esses mapas UV aqui, serão, posteriormente, utilizados lá, nos materiais, tá, então, vou, por enquanto, manter, isso aqui, estou aqui no meu mapa UV cabeça, e agora, eu vou, entrar aqui, nessa próxima aba, o pessoal do Blender, criou essas abas aqui, mais ou menos na ordem, que a gente pode trabalhar, então, eu vou entrar aqui no modo Texture Paint, no modo Texture Paint, agora a gente vai ter uma outra janela aqui, que é a janela do tipo Image Editor, que a gente já está no modo Pintura, e a gente tem o nosso objeto aqui, rosa, essa cor rosa, é a maneira que o Blender tem, de nos dizer, que não tem imagem nenhuma, mapeada como textura, então, a gente não consegue pintar nada aqui, porque não tem imagem, então, a gente vai fazer duas coisas, primeiro, a gente vai criar uma nova imagem, então, é por isso, que a gente vai aproveitar e criar aqui, eu vou criar uma nova imagem, eu vou chamá-la de, meu objeto, .png, para já dar, a entender que vai ser uma imagem PNG, e aqui nós temos, as dimensões, largura e altura, é recomendável, que a gente use potências de 2, é por isso, que ele está em 1024 pixels, e não em 1000, tá, é útil, que a gente use aqui, 1024, 2048, 4096 pixels, porque as placas de vídeo, o computador, na verdade, ele funciona em potências de 2, porque ele trabalha com números binários, então, é muito mais fácil, para um computador, calcular potências de 2, 1024, 2048, 4096, do que 1013 vértices, ele vai ter que fazer uma conta mais quebrada, então, dessa forma, a gente utilizando, o, potências de 2, para as dimensões, a gente vai ter, um melhor uso de memória, o nosso, nossa textura vai ficar, por incrível que pareça, mais leve, de se trabalhar, né, se a gente tiver essas potências de 2, então, 1024 pixels, é melhor que 1000 pixels, tá certo? Então, aqui agora, eu só vou escolher uma cor qualquer, e vou clicar, ok. Ao fazer isso, o Blender vai criar essa imagem para a gente, a gente pode, inclusive, salvar essa imagem externamente, e tudo mais, daqui a pouquinho, e agora, nós já temos a possibilidade de pintar nessas imagens, só que ela ainda não foi aplicada, aqui, ao meu objeto, então, eu preciso ir lá em shading, e eu vou, ligar uma imagem a ele, então, a gente já sabe lá com o Node Wrangler, que a gente já, já habilitou há muito tempo, eu vou selecionar esse Node aqui, pressionar Ctrl T, e ele vai ligar aqui uma imagem, que agora eu posso só escolher, aquela imagem que eu criei, meu objeto .png, voltando aqui para a textura, ele deixou de ficar rosa, e agora, eu estou no modo de pintura, eu posso escolher uma cor qualquer aqui, e agora, olha só, eu pinto essa textura, isso aqui, é um jeito, da gente fazer, essa pintura, só que, eu vou mostrar mais coisas, que a gente pode fazer, porque, por exemplo, vamos supor, que eu queira pintar só a parte de baixo, e não a parte de cima, então, eu vou dar uns Ctrl Z aqui, a gente pode, selecionar essa, opção aqui, de faces, e agora, eu seleciono só essas faces, de cá, olha só, eu não tenho essa face de cima, nem a face de baixo, selecionada, selecionar isso aqui também, agora, quando eu volto aqui, para o modo de pintura, de textura, eu vou pintar, e o blender, ele vai, respeitar as faces selecionadas, isso aqui é útil, para a gente ter, uma, uma dimensão correta, de, de aonde a gente vai pintar, e aonde a gente não vai pintar, a gente também tem algumas opções, eu vou pressionar N, para a gente ver os numbers aqui, as ferramentas, é a mesma coisa, que está aqui em cima, só que fica mais fácil, da gente ver aqui, eu vou maximizar a janela, com o Ctrl Espaço, e vamos ver algumas outras opções aqui, além de poder pintar, então, com uma cor qualquer, que eu posso escolher aqui, a gente, pode criar uma paleta de cores, então, se eu, se eu quiser, algumas cores, eu posso selecionar essas cores aqui, e clicar em mais, para a gente só escolher, as cores, e não ter que ficar selecionando, as cores todas as vezes lá, eu vou, colocar essa, força aqui, eu vou tirar, a pressão da caneta, porque daí, eu pinto com 100% dela, o tempo inteiro, caso contrário, eu vou ter que apertar, muita caneta, para que eu tenha 100% de pressão, e a gente tem outras opções, muito importantes aqui, tá, a gente, vai ver, que é possível, criar texturas, aqui, para essa pintura, então, vou, tirar a maximização, novamente, essas texturas, eu posso, ao criar, essas texturas, a gente vai ver, que há uma outra aba, aqui, ó, que é só para a criação, dessas texturas, eu posso carregar uma imagem, ou posso usar, uma textura procedural, do blender, eu vou usar, essa textura, Voronoi, aqui, eu vou mexer, nos parâmetros dela, aqui, ó, eu tenho o tamanho, dessas bolinhas, eu tenho, algumas, outras propriedades, vou aumentar o contraste, aqui, por exemplo, e vou colocar, sei lá, uma outra coisa, isso aqui, são parâmetros gerados, em tempo real, porque agora, quando eu seleciono, aqui, olha só, eu consigo pintar, essa textura, aqui, sobre, o meu, a minha cena, e vocês vão vendo, que a medida que eu giro, aqui, olha só, essa textura, se perde, isso se dá, por conta do mapeamento, dessa textura, então, eu posso escolher, por exemplo, aqui, uma opção 3D, e agora, essa textura, vai ser mapeada, aqui, ó, em todos os ângulos, independente, de como a gente girar, a nossa malha, então, agora, eu preciso, só, regular, aqui, por exemplo, a escala, ou, eu posso regular a escala, aqui, também, isso aqui, tá, então, se eu mudar, essa escala, aqui, a gente vai ter, um resultado, diferente, então, eu posso pintar, isso aqui, em 3D, com essa textura, procedural, acontece, que, nem só, de textura, a gente vive, né, então, se a gente quiser, pintar, com uma imagem, a gente pode, carregar, imagens, para fazer, essa pintura, também, então, eu vou, excluir, essa textura, na verdade, eu vou, só salvar, isso aqui, como, o horonoi, então, eu tenho, uma textura, de pincel, chamada, voronoi, e eu vou, fechar aqui, e vou criar, uma nova textura, que eu vou chamá-la, de imagem, porque, numa textura, do tipo, imagem, a gente pode, agora, abrir, uma imagem, que eu vou, carregar, aqui, uma imagem, que eu já, vou usar, no Sonic, mesmo, por exemplo, imagem, aqui, de couro, que, eu posso, pintar, essa imagem, mas, só que, olha só, tem uma coisa, que não está dando certo, ela, tem essa, e o problema, é esse mapeamento, né, que está em 3D, ele está tentando pegar, uma imagem bidimensional, e transformar em 3D, não vai dar certo, uma maneira, muito boa, da gente usar, uma textura, de imagem, é, além da opção, tile, que é essa opção, que a gente já está, utilizando aqui mesmo, eu vou colocar, uma cor branca, porque a cor branca, ela, permite, que eu, que eu consiga, usar exatamente, as cores, que estão aqui, então, assim como, para a escultura, né, a gente tem o F, que a gente muda, o tamanho do pincel, e o Shift F, que a gente muda, o, a intensidade, vejam, que, quando eu, coloco no modo, Tiled, aqui, para a textura, os, Tiles, né, eles são como, tijolos, então, a gente, ele vai, repetir essa imagem aqui, e a gente vai ver, essas marcas, se eu não quiser, isso aqui, a gente pode usar, uma outra opção, que eu acho muito boa, que é a opção, stencil, na opção stencil, a gente vai ter, essa imagem aqui, ó, que eu posso clicar, com o botão direito, então, com o botão direito, a gente usa, essa imagem aqui, e eu posso, navegar na minha, janela aqui, com o botão do meio, e, agora, com essa imagem, com o botão direito, eu posso usar o botão direito, e CTRL, para girar, botão direito e SHIFT, para redimensionar, porque eu posso agora, então, vir aqui, e, eu vou colocar a escala, como um, novamente, porque agora, eu consigo, pintar, aqui, utilizando, essa referência, então, agora, eu consigo pintar, essa, esse couro, aqui, na minha imagem, bem grande, e, vou girar, e a gente vai, ver aqui, essa imagem, vai ser, pintada, lá na, na janela, aqui, da imagem, então, agora, que eu, estiver satisfeito, com isso aqui, eu posso, só, bater o meu mouse, aqui, algumas vezes, vou trazer, meu, meu, extensio, para cá, e posso, então, só, reforçar, algumas vezes, porque, eu posso, também, para tentar tirar, essas, essas marcas, eu posso, agora, vir aqui, ó, em fall off, eu, vou, editar, aqui, a intensidade, dessa, desse pincel, para a gente, ver a diferença, eu, vou tirar, a textura, e vou pintar, de branco, aqui, por enquanto, vou recarregar, a minha textura, porque, agora, olha só, se eu, mudar, o meu stroke, o meu fall off, desculpe, eu, ter algumas opções, eu tenho a opção, smooth, em que, eu tenho aqui, uma, eu tenho uma, suavidade maior, e eu posso, escolher, por exemplo, sharp, ou constant, se eu pegar o constant, a gente vai perceber, que, a diferença do pincel, vai ser muito maior, assim como, se eu colocar, linear, ou, sharp, então, a gente pode, brincar, com esses valores, aqui, para a gente ter, definições diferentes, desses pincéis, então, eu vou pressionar, F, para aumentar, o meu pincel, vou colocar, um, um sphere, para eu pintar, de uma maneira, bem grande, aqui, a minha imagem, e para fazer mesclas, agora, eu posso, redimensionar, aqui, a minha, minha textura, e escolher, um falloff, pequeno, como um sharp, por exemplo, que isso aqui, vai permitir, que eu, que eu tenha mais, gradação, entre as pontas, então, eu vou conseguir, manter aqui, uma, uma gradação, mais suave, sem que eu tenha, as linhas, muito visíveis, por fim, a gente tem, mais algumas, outras opções, a gente tem aqui, a opção de simetria, então, assim como modelagem, a gente pode ligar, a simetria, aqui no eixo, XYZ, também, tá, então, isso aqui, vai permitir, que a gente, então, eu vou tirar, minha textura, novamente, eu vou, escolher a ferramenta, aqui, de preenchimento, e vou pintar, tudo de branco, aqui, eu vou preencher, tudo que eu puder, aqui, agora, com o meu pincel, eu posso pintar, então, aqui também, vou pintar, aqui de branco, agora, que eu terminei, eu posso vir aqui, e vou ligar, então, vou pegar, uma cor azul, aqui, para a gente ver, como é que vai ser, essa pintura, se eu pintar aqui, olha só, ele vai espelhar, isso aqui, no eixo, X, então, isso aqui, facilita, a gente, fazer pinturas, simétrias, além disso, vamos lá, novamente, na cor branca, eu vou, pintar, tudo aqui, de branco, opa, pinto aqui, de branco, vamos lá, então, sem gradações, sem gradação, nenhuma, a gente, tem algumas outras opções, que podem ser úteis, então, aqui, em stroke, agora sim, em stroke, a gente tem, a opção space, que é essa, esse desenho, aqui, que a gente, é o pincel comum, mas, a gente, também, tem opções diferentes, como, dots, e a gente, vai aumentar, aqui, o número de pontos, mas, talvez, as mais úteis, são linha, que a gente, vai poder, fazer, então, linhas retas, e isso, vai permitir, então, que a gente, faça, coisas, com precisão, outra coisa, é, se a gente, usar o atalho, S, a gente, faz o sample, então, eu, além de, poder pintar, aqui, com várias cores, se eu, se eu tiver, uma, uma outra, imagem, carregada, aqui, então, eu vou lá, no, object mode, e vou carregar, uma imagem, de referência, então, vou pegar, aqui, uma imagem, do Sonic, por exemplo, e eu, quero pegar, uma cor azul, dela, eu, vou, poder, agora, quando estiver, aqui, no modo, selecionando, aqui, o objeto, venho, no modo, de pintura, de textura, se eu, pressionar, S, olha só, eu, estou, com o meu, conta gotas, ligado, e eu, pegar, uma cor, aqui, para pintar, então, isso, aqui, vai ser útil, para a gente, fazer, a pintura, dos nossos personagens, certo, então, relembrando, a gente, tem aqui, a possibilidade, de, fazer o mapeamento, ver, fazer a pintura, de textura, e agora, a gente, pode exportar, esse objeto, então, eu, eu, venho, aqui, nessa imagem, eu, posso, vir aqui, e, salvar, como, ou, apenas, salvar, a imagem, mas, se eu, pedir, para salvar, como, a gente, vai ter, uma, opção, aqui, de, salvar, esse objeto, na nossa pasta, então, vou, salvar, na minha pasta, padrão, aqui, em texturas, venho aqui, em meu objeto, e, agora, eu, posso, abrir, um, um, Krita, da vida, e, vou, abrir, lá, minha, o meu arquivo, lá, na pasta, da aula, 24, texturas, e, eu, tenho, aqui, meu objeto, que, eu, posso, agora, então, se, eu, vir aqui, faço, um, novo, ajuste, se, eu, salvar, o meu objeto, agora, eu, posso, vir aqui, para o blender, novamente, e, na imagem, clico, em, reload, e, agora, eu, já, tenho, aquilo, que, eu, pintei, lá, no Krita, mapeado, aqui, agora, que, a gente, já, viu, os fundamentos, da pintura, de textura, eu, vou, falar, sobre, o, a criação, de um mapa, de normais, tá, um mapa, de normais, a gente, vai, usar, para, poder, aplicar, alguma, uma sensação, de volume, isso, é, muito, comum, não, só, para filmes, mas, na indústria, de games, em que, a gente, cria, uma versão, em alta resolução, e, uma, em baixa, resolução, que a gente, transpõe, os detalhes, de um, como textura, para um outro objeto, então, aqui, eu, vou tentar fazer, isso, com, esse, próprio objeto, aqui, eu, vou, lá, para a seção, de escultura, para esse objeto, antes, na seção, de layout, que eu, tenho aqui, esse objeto, ele, se chama, cube, original, eu, vou, duplicar, esse objeto, via shift D, e, vou, renomeá-lo, para, alta, resolução, ou, detalhes, porque, para esse objeto, aqui, a gente, vai, então, manter, a mesma, topologia, original, né, então, a gente, vai manter, o original, inalterado, e, a gente, vai, esculpir, esse objeto, chamado, detalhes, só que, em vez, de, simplesmente, entrar, aqui, no, sculpting, eu, vou, criar, um, outro, tipo, de, subdivisão, para ele, eu, vou, excluir, esse, modificador, subdivision, surface, que, a gente, vai, usar, um, modificador, que, ele, funciona, de, modo, muito, parecido, mas, é, ele, indicado, para a escultura, que, ele, é, esse, multi-resolution, o, multi-resolution, quando, eu, clicar nele, aqui, a gente, vai, ver, que, ele, funciona, mais ou, menos, de, modo, como, subdivision surface, só que, ele, permite, a gente, esculpir, em, cada um, desses, níveis, enquanto, o, subdivision surface, ele, não, permite, a gente, editar, esse, resultado, esse, resultado, é, só, calculado, em tempo real, o, multi-resolution, permite, que, a gente, edite, e, aqui, então, eu, vou pedir, para, subdividir, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, talvez, sete, vezes, para, eu, muito, nível de detalhe, por exemplo, tá, isso, aqui, é, só, para, a gente, ter, uma, noção, do que, que, a gente, vai, fazer, a gente, vai, que, aqui, ó, a minha, tela, já, tá, até, menos, responsiva, eu, vou, entrar, no modo de escultura, e, vou, por exemplo, esculpir, alguma coisa, aqui, a gente, já, vai, ver, que, tenho, bastante, detalhes, é, vocês, devem, ter, percebido, que, o meu arquivo, do Krita, eu, tenho, aqui, um arquivo, chamado, brush, olha, só, eu, pintei, aqui, um arquivo, quadrado, com bolinhas brancas, essas bolinhas brancas, elas, podem ser usadas, por um pincel, tanto de escultura, quanto de pintura, lá, que a gente, viu, então, olha só, o que, que eu, vou, fazer, eu, vou, entrar, aqui, na, opção, de, pintura, e, assim, como, para pintura de textura, a gente, tem, lá, a opção, de chamar uma textura, aqui, então, vou, criar uma nova textura, venho, aqui, nas propriedades, dessa textura, e vou carregar, a imagem, que eu, salvei, o brush, e, com ela, olha só, carregada, aqui, eu, manter, tile, mesmo, agora, se eu, pressionar, F, a gente, vai ver, essa textura, aqui, e, eu, vou colocar, inclusive, no modo, clay strips, que, a gente, vai perceber, que, com, com essa textura, tem que carregar a textura, com essa textura, olha só, a gente vê, inicialmente, ela, em tiles, isso aqui, pode ser legal, pode ser bonitinho, mas, não é exatamente, o que eu quero fazer, então, vou, dar um CTRL Z, em vez de tiles, eu, vou colocar, view plane, porque, ao, utilizar view plane, eu, vou ligar, aqui, a opção rake, eu, consigo, clicar, e arrastar, aqui, para, criar, esses, rastros, aqui, que são, da, vindos, aqui, do, da minha textura, e, além disso, eu, posso ver, que ele está, meio, irregular, é, porque, eu, vou precisar, aqui, em stroke, diminuir, esse percentual, aqui, ó, de spacing, ele, está, pulando, ele, está, criando, uma nova cópia, cada 5%, então, eu, vou colocar, aqui, em 1%, e, agora, a gente, vai ver, o resultado, que, ele, vai ver, vai ser, voltou para tile, desculpa, então, vou ligar, aqui, a textura, colocar, o view plane, rake, e, aqui, no space, eu, vou colocar, em 1%, agora, sim, ele, vai funcionar, corretamente, então, isso, aqui, pode ser útil, para a gente, criar, os espinhos, lá, do sonic, né, ou, cabelos, eu, posso, então, vir aqui, e, fazer isso, aqui, várias vezes, e, me aproximar, para a gente, diferentes valores, e, vamos supor, que eu, estou satisfeito, com esse resultado, tá, então, agora, eu, vou gerar, um mapa, de normais, com essas, deformações, aqui, para aplicar, para o meu, objeto, original, vou fazer, um traço, mais forte, aqui, para ficar visível, tá, então, agora, o que eu, vou fazer, é o seguinte, os dois, ocupam o mesmo lugar, no espaço, e, eu, vou, vir aqui, estou, na seção layout, mesmo, eu, venho aqui, para renderização, e, eu, vou ter que mudar, pelo menos, provisoriamente, só, para gerar, essa textura, o meu, mecanismo de render, para cycles, porque, ele, só, funciona, no cycles, porque, agora, a gente, vai ter, essa opção, chamada bake, aqui, embaixo, e, no bake, a gente, vai fazer, o seguinte, primeiro, eu, vou criar um, vou selecionar o original, vou lá, nos materiais, desse original, e, vou criar, uma nova textura, eu, vou criar uma, vou excluir, essa imagem, aqui, vou criar, uma nova, imagem, chamada, normais, ponto, png, vou manter, em 1024, mesmo, e, vou fazer, com que, essa cor, aqui, afete, as normais, então, eu, vou tirar, isso aqui, e, vou, via, shift a, vector, normal, desculpe, shift a, vector, normal map, e, vou pegar, essa cor, aqui, ligar, aqui, e, vou pegar, esse, normal map, e, ligar, lá embaixo, em, normais, porque, agora, eu, quero, eu, vou fazer, com que, o, blender, produza, esse mapa, de normais, aqui, a partir, daquela versão, esculpida, então, aqui, em detalhes, eu, vou, excluir o material, já que, eu, duplicado ele, eu, quero que, detalhes, não tenha, nenhum material, e, o original, apenas, tenha, aqui, em layout, agora, eu, vou selecionar, primeiro, o objeto, detalhes, que, tem, os, tem, os detalhes, que, desejo, transpor, para, material original, pressionando, control, clico, em original, porque, isso, vai torná-lo, ativo, e, agora, aqui, em bake, a gente, tem, essa opção, chamada, selected, to active, ou seja, os meus objetos, selecionados, ou seja, detalhes, vai, transpor, para o ativo, que é o original, então, vou, marcar, essa opção, e, na opção, de bake, o bake, ele é, em uma tradução, literal, seria, cozinhar, assar, ele, ele, ele vai, transpor, as informações, vetoriais, de iluminação, de volumetria, ele vai renderizar, em uma textura, o bake, significa isso, a gente renderizar, as informações, em uma textura, e aqui, a gente pode renderizar tudo, eu, não quero tudo, eu quero apenas, as normais, quando, eu clicar, agora, em bake, eu vou, olhar aqui, na opção shading, que a gente vai conseguir, carregar, aqui, a imagem, normais, para a gente, ver o resultado, quando, eu, clicar, em bake, a gente, vai ver, que ele vai, pensar, um bocadinho, ele, ele vai processar aqui, e daqui a pouco, ele vai nos dar o resultado, e quando ele terminar, esse resultado, a gente vai ver, agora, a gente vai poder, ocultar, o objeto detalhes, e, aquelas, texturas, olha só, elas foram geradas, como, uma imagem, que, tem aquela, volumetria, aplicada nela, então, agora, eu vou, ocultar o objeto, chamado detalhes, e vamos olhar aqui, o objeto, original, o que nós temos, agora, é, essa, textura aqui, que eu vou pegar, inclusive, um outro mapa, UV, ele está aqui, no, mapa, que não é, não lembro, qual mapa, UV, ele, ele é, então, eu, preciso ver, qual está selecionado, é esse aqui mesmo, então, está certo, então, agora, ele pegou, o meu mapa, UV, pegou, a minha imagem, e, converteu, essas informações, de pixel, em um mapa, de normais, para afetar, as normais, do material, aqui, do, meu objeto, então, embora, esse objeto, quando eu entro, no edit mode, ele é apenas, essa versão aqui, com baixa resolução, a gente tem, essa sensação, aqui, de que ele, tem mais detalhes, do que ele realmente tem, então, isso aqui, é a maneira, da gente fazer um bake, de normais, para criar um mapa, de normais, para o nosso objeto, certo, se a gente abrir agora, o Sonic, eu tenho até uma versão, iniciada, aqui, lá para o Sonic, eu, estou fazendo, exatamente, as mesmas coisas, então, eu vou demonstrar, como está, iniciado o processo, eu tenho aqui, uma versão, em alto, em detalhes, em que eu comecei, a esculpir aqui, o que seriam, os pelos, barra, espinhos, do Sonic, e tenho, o meu objeto, original, que é a minha, retopologia, além disso, essa retopologia, a gente pode ver, que eu já fiz, alguns cortes, nela aqui, que elas estão, em laranja, eu criei, alguns mapas, então, se eu selecionar, tudo com A, aqui, a gente vai ver, que no meu, UV Map, eu tenho um mapa, aqui para cabeça, que eu vou selecionar, apenas a cabeça, então, eu seleciono aqui, as faces, e se eu pressionar, L, aqui nas faces, olha só, ele, vou selecionar tudo, L nas faces, ele vai selecionar, por mais que ele, esteja ligado, ele vai parar, onde há um sim, onde há essa seção rosa, então, eu criei, por exemplo, um corte aqui, no pescoço, eu criei, alguns cortes aqui, em orelhas, nesses espinhos, para poder separá-lo, então, eu tenho aqui, um mapa UV para cabeça, eu vou inverter, essa seleção, com Ctrl I, e vou olhar aqui, o mapa UV do corpo, que eu criei, dois mapas UV, para fazer duas texturas, uma textura para o corpo, e outra textura, para a cabeça, então, se eu voltar aqui, na cabeça, Ctrl I, eu vou inverter, essa textura, eu vou pintar, apenas aqui, o mapa, para a região da cabeça, se eu vier, no modo texture paint, agora, então, por algum motivo, meu sonic sumiu aqui, tá, era isso, eu estava com, com a visão, do objeto único, então, com esse objeto aqui, agora, eu posso, fazer várias coisas, eu posso lá, pintar, por exemplo, aqui eu já estou, inclusive, com, o eixo X ativo, então, eu posso, pintar essa, essa imagem aqui, eu já estou com aquela textura, que eu carreguei, tá, e, eu posso, pegar algumas imagens de espinho, se eu quiser pintar, aqui, então, eu posso, excluir essa, imagem aqui, eu posso carregar uma, imagem de textura, eu vou criar uma nova, textura, e vou, abrir, uma imagem de espinho, por exemplo, e vou, para essa imagem aqui, escolher aqui, o stencil, e posso, ao pintar de branco, por exemplo, aplicar, essa, essa sensação de volume, aqui, isso aqui, é um espinho de um pouco espinho, de verdade, então, ao fazer essa pintura aqui, e, é por isso que eu não demonstrei, no Sonic, porque, o meu arquivo está um pouco pesado, então, ele não seria tão fácil, de responder, aqui, a interface, então, demoraria muito mais tempo, mas, então, eu escolhi a cor branca, para pintar sobre essa textura, e, assim que ele processar, essa pintura aqui, eu vou, mostrar para vocês, o resultado, certo? Então, eu já tenho aqui, essa pintura, que eu posso, girá-la, redimensioná-la, e fazer outras, pinturas com, pincéis menores, e, quando eu estiver satisfeito, eu posso, inclusive, excluir, essa textura aqui, então, vou excluir a minha textura, e vou pegar uma cor azul, então, o principal, se eu não S, vem aqui para a cor do Sonic, por exemplo, e agora, eu vou, em vez de usar um mix, eu vou usar, um modo de mescla, que eu vou usar o adicionar, em que eu posso vir aqui, nessa textura, e, adicionar azul, a ela, então, eu começo a fazer, essa pintura, e a gente já vai ver o resultado, aí, agora aqui, olha só, eu peguei aquela textura, e estou, adicionando azul, que eu posso colocar, um azul mais escuro, inclusive, e depois de fazer, essa cor aqui, eu posso mudar, para multiplicar, e, reduzir, a intensidade, desse pincel, para, escurecer, essas formas, aqui, ele está demorando bastante, porque eu carreguei, uma imagem muito grande, no meu computador, tá, eu fiz essa textura dele aqui, tem, 4096 pixels, então, isso aqui, pode demorar, um bocadinho, para, para fazer, mas, o princípio, né, que eu queria demonstrar, é esse, tá, a gente pode também, fazer a pintura básica, do Sonic, né, então, eu posso excluir, quaisquer texturas, que, que, hajam aqui, e usar o modo mix, mesmo, na vista frontal, e, eu posso vir aqui, e, pressionar S, para pegar essa cor, vou criar uma paleta, com essa primeira cor, e um S, com essa, com essa cor, e, talvez, com esse verde, aqui, além do, desse preto, que não é preto, então, eu tenho já, uma paleta de cores aqui, que eu posso, agora, utilizar, para pintar o Sonic, então, a gente pode, entrar lá, no modo de edição, selecionar, algumas faces, então, eu deseleciono tudo, e vou selecionar, por exemplo, aqui, a parte da boca, dele, e, e, daí, quando eu tiver, satisfeito, com a minha seleção, eu entro, lá, no modo de pintura, e peço, para selecionar, apenas, essa região, aqui, de baixo, vamos supor, que estou satisfeito, então, agora, eu saio, do meu Edit Mode, e, aqui, eu marco, essa opção, para pintar, apenas, o que estiver selecionado, pego, aqui, a minha cor, básica, eu não estou, com nenhuma, textura, selecionada, então, eu posso, vir aqui, agora, e, pintar, com a força, total, eu venho aqui, e pinto, a região, da boca, do Sonic, e, quando, estiver satisfeito, com a minha pintura, vamos supor, que eu, estou satisfeito, eu posso, voltar aqui, e, selecionar, o inverso, e, talvez, de selecionar, a parte, aqui, do corpo, então, uma maneira, de fazer isso, eu posso, selecionar, aqui, o corpo, pressionar L, para selecionar, essas partes, pressionar H, para ocultar, ao fazer isso, essas partes, não serão, pintáveis, aqui, então, eu posso, selecionar, cada uma, dessas partes, que eu separei, ocultá-las, e, voltar para, minha pintura, aqui, e, agora, eu vou conseguir, pintar, apenas, a região, que eu quero, então, eu posso, vir aqui, agora, e, pedir para, deselecionar, só, essa região, e, eu consigo, vir aqui, e, selecionar, a cor, azul, e, pintar, o Sonic, de azul, da mesma, cor, lá, da minha referência, tá, então, esse é o processo, pessoal, ele, como, a gente já está vendo, em todas essas novas etapas, para personagem, isso demora, né, então, eu não vou passar por, toda a repetição, porque são processos, repetitivos, repetidos, mesmo aqui, que a gente vai ter que fazer, né, o que eu estou demonstrando, é apenas, o que vocês precisam, para aplicar, nos seus próprios personagens, na aula que vem, eu vou chegar aqui, já, com o meu, personagem, pintado, para a gente, partir para a nova, nova etapa, tá certo, pessoal, então, caso vocês tenham alguma dúvida, basta me escrever, lá no fórum, para a gente, voltar a conversar, tudo bem, então, obrigado, pessoal, e até a próxima aula.